Sandra, meu nome é Sandra Gente, e eu que tô organizando um evento lá em casa, semana que vem, pras minhas amigas Resolvi convidar pra fazer uma palestra, que agora eu tô super nessa fase zen, né Resolvi convidar o Deepak Chopra pra fazer uma palestra particular lá em casa, não é o máximo? Ah, parece uma louca, né? Não, sério Deepak Chopra, bambambam, da Ayurveda, meditação, parará Foi minha amiga que indicou, né? Super fã Já fez até curso na Califórnia, em La Roya, enfim Aí tô eu lá, organizando o almoço, né? Fechei com o Alex Atala, organizei um super menu com ele, incrível pro dia Tudo certo, tudo pago Não é que eu descubro que o tal do Deepak Chopra é vegano? Ah, que ódio! Não, sério, aí não tive dúvida, né? Peguei o telefone, cancelei com o tal do Deepak Chopra Óbvio, né? Nossa, já viu a agenda do Alex Atala? Ah, parece uma louca, né? Não, sério Eu desmarco com o Deepak Chopra, mas não desmarco com o Alex Atala, né? Até porque o indiano eu nunca mais vou ver na vida, né? Agora o Alex, eu chego no dom, como é que eu falo? E aí? Não dá, né? Agora tô eu procurando alguém pra substituir o indiano, né? Você tem alguma dica? Ayur Ribeiro, Bernardinho do vôlei, Thalita Pugliese Será que ela topa? Ay, vou ligar agora pra Pugliese Sandra, meu nome é Sandra